O meu bom dia vai para você que é escorpião, inscrito aqui no canal Luz, obrigada por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. A leitura está na energia geral de escorpião, o elemento é água. Se teu signo solar, lunar, é escorpião, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento, mas se não ressoar e você tiver o interesse de receber um direcionamento, saber o que está obscuro, o que está escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vem para escorpião dentro das próximas horas. Você vai ter um reencontro escorpião com alguém que tem algum tempo, tem muito tempo ali que você não vê. Eu acredito que esse afastamento que houve entre vocês, teve ali alguma coisa que te magoou, mas você por algum motivo estará frente a frente com essa pessoa que te magoou. Não sinto você interagindo, muito pelo contrário, sinto você incomodado com a presença dessa pessoa. Aqui fala também para você tomar cuidado sobre algumas transações no setor financeiro no dia de hoje. Veja algum tipo de armadilha, de cilada que vem na tua direção. Então, todo cuidado é pouco. Pode ser assim uma ligação de banco, alguma coisa que não é verídico, que não é verdade. Vocês estarão também decidindo sobre uma viagem hoje, colocando ali alguns planos sobre essa viagem, organizando esses planos. Isso vai te fazer muito bem. Amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Sobre a família, vocês estarão preocupados com um assunto que envolve uma figura masculina. Pode ser um filho, um irmão, um pai, alguma coisa assim. O marido. É como se essa pessoa te trouxesse uma certa preocupação. No setor financeiro, as dificuldades são passageiras. Aqui fala sobre equilíbrio e estabilidade. No amoroso, vocês estarão também assumindo novos relacionamentos. Aqui pede cautela. Você deve tomar cuidado sobre essas alianças. Em relação a novas alianças no setor amoroso, você deve tomar muito cuidado. É como se você tivesse que tomar muito cuidado para não misturar uma coisa da outra, escorpião. Então, você vai fazer uma nova aliança aqui no setor amoroso, porém, essa pessoa, de imediato, vai querer te envolver em alguma questão financeira. Talvez aqui te pedindo alguma coisa, você ali não deve confiar. Um contrato vai ser quebrado ou você perde um cliente muito bom dentro dos próximos dias. No setor financeiro, eu vejo equilíbrio e estabilidade. Uma fase de equilíbrio se inicia na tua vida. Aqui vem falando também sobre uma grande vitória que você terá no setor financeiro, que fala sobre mudança, sobre equilíbrio e sobre estabilidade. Tem pessoas ruins te stalkeando, alguém que você não fala como se essa pessoa te observasse de todo jeito. No financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade, que fala sobre bênçãos financeira na tua vida. Em relação ao amoroso, eu vejo grandes mudanças e finalizações. Aqui vem falando também sobre você se entender como uma mulher. Essa mulher te traiu e te feriu. Vocês estarão dando uma segunda chance a essa mulher. E é tudo que essa mulher quer, uma segunda chance. Aqui fala também, escorpião, que vocês estarão assumindo uma dívida que não é de vocês. Alguém da família vai fazer uma dívida, não ter condições de honrar. É alguma coisa ali perigosa, que pode representar algum tipo de... É como se fosse uma coisa perigosa e representando ali algum tipo de... Como que eu posso dizer, meu Deus? É como se fosse perigoso e representasse algum tipo de perigo para a integridade física dessa pessoa. E vocês, para não ver um mal maior, vocês vão lá e assumem uma dívida aqui dessa pessoa. Mesmo não estando de acordo. É tipo você vai fazer isso se sacrificando para evitar uma coisa ruim na família. Para quem está desempregado, você assume um novo contrato, setor de trabalho. Vocês estarão também ajudando alguém que não foi legal com você. É como se essa pessoa precisasse da tua ajuda novamente. Essa semana, vocês se sentirão protegidos e acolhidos espiritualmente. Documentos importantes serão assinados dentro dos próximos dias. Aqui diz também que no setor financeiro haverá alegria, comemorações. Você teve um desentendimento com alguém da tua família no passado, mas essa pessoa sente muita falta de você e essa pessoa volta a te procurar falar com você novamente. Você vai tirar duas pessoas da tua vida. No financeiro, vocês estarão mudando de profissão, mudando a maneira de trabalhar e conseguindo organizar melhor a tua vida. Você vai perder a confiança em uma figura masculina. Tomem muito cuidado com a reaproximação do passado, queridos. Tomem muito cuidado. É como se houvesse ali o passado voltando de todo lado. Mas aqui, em todo momento, eu ia falando sobre uma mulher que vai tentar se reaproximar de escorpião. No setor familiar, haverá reaproximação entre você e algumas pessoas que você ama muito. No financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade e de equilíbrio. A que fala sobre uma causa na justiça que vai tirar a tua paz, o teu sossego. Vocês estarão guardando mais segredo da vida de vocês, desse período, é como se você não tivesse a necessidade de expor ou de falar. Tomem muito cuidado com a esperteza das pessoas que te cercam. No financeiro, vocês estarão mudando de pensamentos, mudando a maneira de se comportar, enfim. Vocês estarão também com um pouco de dificuldade de acreditar na sinceridade das pessoas. Aqui fala sobre uma blindagem que escorpião carrega. É como se você não conseguisse confiar de verdade nas pessoas. Vem dinheiro através de cônjuges, te traz estabilidade. Sobre a família, vocês estarão perdendo a confiança em alguém. Aqui vem falando também sobre você mudar de casa, mudar de cidade. Essa mudança, eu acredito que para muitos não está dentro do teu... É como se essa mudança não estivesse dentro dos teus planos, mas sim dentro dos planos de Deus. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima.